E aí rapaziada, beleza? Aqui tá falando o Jefferson do canal Coleu Pessoa Aprendizado Tô com os colheiros aí, ó Ó o MEC O MEC lá atrás lá, ó O BADOC aqui, ó O BADOC e o MEC lá atrás Ó o Souto lá fora, galera Ó o MEC lá atrás, ó Mandando, hein O MEC e o BADOC, ó Conta as duas, ó Vamos tirar o bicho pra fora Pra ver como encurecer Bora Aí galera, ó O MEC aí, ó Ó, o Souto aqui em cima, aqui, ó Ó, o Soutoati Tchau, tchau. Olha o mecão essa. A fêmea dela é ela. Olha. Olha o mecão. Olha o mecão. Olha o meu filho dela. Olha a dupla aí galera Olha que o bicho pega hein Está descendo ali galera, está lá em cima Olha, um colher bonito, cinzona Estou cantando muito Olha, um colher bonito E aí galera, o que vocês acham dos colher aí Os colher estão monstros galera Tem muita gente aí que critica os meus pássaros aí Mas eu quero ver trazer o deles aí E colocar para cantar desse jeito Olha a fêmea junto aqui Olha a fêmea junto aqui Mostra bem que vem com tudo Vou bater na fêmea galera Olha a fêmea galera Olha a fêmea galera Aqui os bicho é brabo Dá uma afastada Olha a fêmea galera Olha a fêmea galera A fé minha tá lá na gola. A fé minha tá brigando com a fé minha, a fé minha querendo comer comida. A fé minha tá brigando com a fé minha querendo comer comida. A fé minha tá brigando com a fé minha querendo comer comida. A fé minha querendo comer comida. A fé minha querendo comer comida. É difícil de coleira que aguenta ficar em cima da gola galera. E o barato é louco. É isso aí galera. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo aí. Essa foi mais uma puxadinha aí a show de bola pra vocês. Beleza? É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.